Bom rapaziada, no último episódio eu montei esse Lancer Evo 10 aqui no Super Street The Game, tá rapaziada? E vocês me pediram, eu pedi pra vocês aí comentar aqui embaixo qual carro que vocês gostariam de ver aqui para o próximo episódio E muitos de vocês, tá galera, comentaram aí pra mim pegar o Nissan Skyline, o GTR R34, tá galera? Então eu vou fazer o seguinte, se você quer que eu monte algum carro aqui no jogo, comenta aqui embaixo, tá galera? O carro mais comentado, ou comentário com mais like, eu vou trazer aí para o próximo episódio Comentaram aqui também pra mim trazer o Honda Civic, então provavelmente ele vai ser um dos próximos carros Mas por enquanto, vamos montar aqui o nosso GTR Zera aí, ó, brebíssimo, vamos lá rapaziada Esse jogo aqui, ele tem uma customização muito boa, tá galera? Mas tipo, muito boa mesmo Então é por isso que eu decidi trazer uma série de customização aqui desse jogo, tá? Ó, já temos aqui os para-choques aqui, ó, de Skyline, tá vendo? Ó, esses dois aqui é de Skyline, mano Esse aqui nem tanto, esse aqui também não Esse aqui é, né, ó, classiczão, brabíssimo Tem esse aqui que é bem estranho E tem as grades Vamos colocar, galera, esse aqui, ó, da Verwins Não, não é Verwins, é Vis Racing Sports Ou a gente pode colocar o clássico mesmo, né, de GTR, né rapaziada? Vamos colocar o clássico de GTR, vai esse daqui, ó Para-choque traseiro Vai ter que achar, tentar achar aqui um parecido, né, galera? Porque essa traseira aqui, ela não é de GTR, né, galera? Essa traseira aqui, ela não é de GTR, não é de Nissan Skyline Tem o para-choque do GTR novo, do R35 aqui, ó Meu Deus, cara Vamos colocar um do GTR mesmo Eu acho que é esse aqui, ó, é esse aqui mesmo É esse aqui, é esse aqui, ó, certo? Sai a lateral Tem essa Essa daqui Não Nenhuma aqui é bacana, hein, mano? Nenhuma bacana Vamos colocar essa aqui, vai É mais clássicazinha, mais de boa, né? Capô Tem esse daqui Tem esse Não, também Eu quero um que é estilo Verwins, aqui, ó Esse aqui é o clássico, né? Mas eu queria na cor do carro Opa, aí sim, ó, na cor do carro Show de bola, mano Show de bola Isso daqui eu não vou colocar, tá, galera? Me desculpa aí para o pessoal que gosta disso aqui Mas eu não vou colocar porque eu não gosto, mano Spoiler, né? Que é o aerofólio Temos este Este Ah, não, não Supra Suvaro Supra também Tem esse aqui Aí tem esse aqui que eu acho mais bonitinho Não Não Também não Não Vai ser aquele lá mesmo, galera, cadê, ó? Esse aqui, ó Certo? Espelhos, né? Laterais, retrovisores Vamos colocar um retrovisor aqui normal, padrão Deixa eu ver se eu acho um aqui, né? É, eu não achei o que eu queria, né, mano? Não achei o que eu queria Então vamos colocar esse daqui, ó Tá? Vamos colocar esse daqui Para lamas, né? Que é os fenders laterais dianteiro E eu acho que vai adicionar o traseiro também Deixa eu ver Aí, eu adiciono o traseiro também, ó Fica meio que com body kit, né, mano? Esse carro Aí não fica legal, né, rapaziada? Aí não fica legal, né, galera? Vamos colocar aqui, então Esse daqui, ó Cadê? Esse aqui, ó Esse aqui Hum... Divisor Vamos ver um divisor bacana Não Também não Não Eu acho que eu não vou colocar divisor não, hein? Ou coloco esse Vai ser esse aqui mesmo Vai ser esse aqui, rapaziada Hum... Placa Vamos deixar a placa, tá? Que já está E por aqui é só Por enquanto, né, ó Vamos mexer agora, então, no meu desempenho Que vai trocar aqui o escape E eu vou procurar aqui um boca larga Ou essas saídas duplas aqui, tá? Porque é muito difícil aqui achar um boca larga Tem esse daqui, ó Achei legal Interessante Eu acho que vai ser ele mesmo Tem esse aqui também Que é bacana Ó, até agora eu não achei nenhum bom Galera, vai ter que ser aquele lá mesmo Cadê? Que ele mostra bem Esse aqui, ó Da Guerrilla, tá? Guerrilla Vamos colocar ele Nitro Vamos colocar um nitrozão lá, tá? Vou colocar esse daqui Da NX Nitro Express Tá? Vamos colocar esse Motor Vamos colocar o clássico, né? O RBzão Será que a gente vai achar aqui um RB? Aí, ó Já achamos Já achamos, moleque doido aqui, ó Vou colocar aqui o bravo Turbo Amanhã fecha o capô, não Vou colocar um turbão Brabíssimo Olha como é que tava Olha como é que vai ficar, hein? Vou colocar esse aqui, ó Bem cromadão Ou esse aqui Esse aqui parece ser um biturbo, né? Sei lá Meio estranho esse aqui Não entendi muito bem Vamos colocar esse aqui, vai Vamos colocar esse aqui Entrada de ar, galera Né? Que é o filtro Vamos colocar um filtro esportivo Um filtrozinho vermelho Tem esses aqui também Tem esse Hum E agora, hein? Vamos colocar esse aqui da Cayenne, galera Vou colocar um filtrozinho Cayenne nele Tá? Radiador Deixa eu ver aqui um radiador bacana Tem esse Tem da Grid HKS Da Mishimoto De todas as cores, né? Da Prision Vibrant Esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é legal, hein, rapaziada? Vou colocar esse aqui, vai Vou colocar esse aqui Achei ele bonito ali, ó Eu achei ele bonito Preios Vamos colocar um frio aqui bacana Que eu já sei mais ou menos qual que é Que é esse daqui Eu gostei Tipo, eu gostei muito desse estilo do disco, sabe? Do desenho do disco Eu gostei bastante Tem uns aqui, ó Que é de carbocerâmica, né? Mas eu, particularmente, não gosto muito, não Ou é esse daqui Ou é esse Então eu vou colocar isso Barras estabilizadoras Será que vai mexer lá dentro? As barras Não mexe, né? Eu não consigo ver nada Então vamos colocar esse aqui O último, tá? Ah, suspensões de rosca, né? A suspensão Modelo da suspensão Com a suspensão meia vermelha ou dourada Ou com a mola branca também Ia ficar legal, né? Com a mola branca Ó, vou colocar isso aqui, ó Com a mola vermelha, tá? Vamos colocar isso aqui Beleza? ECU, tá? Vamos colocar aqui o melhor ECU Que a gente achar aqui Ah, tudo é igual Então vamos colocar da PEC Injeção, tá? Injeção eletrônica Vou colocar HKS também Embreagem, rapaziada Embreagem também aqui não mostra nada Então vamos colocar HKS também Todo kitzinho HKS Rodas, né? Rodas e pneu Eu vou colocar aquele pneu clássico Desculpa Pro pessoal que vai até achar aí estranho Ou achar ruim Eu ficar repetindo os pneus Mas é o pneu mais bonito que tem no jogo, mano É o pneu mais bonito que tem no jogo É esse aqui da Toyota Só que dessa vez eu não vou colocar nenhum design nele, né? Que tem esses nomes assim em branco Então eu vou colocar ele normal Sem nenhum nome branco Beleza? E rodas, rapaziada Eu vou procurar aqui uma roda estilo TE37 Tá? Porque esse carro aqui ele merece Colocar uma TE37 nele, mano Merece muito, né? Merece muito Opa Deixa eu ver aqui se eu acho, mano Bom, achei três modelos de TE37, tá? Tem essa aqui que é uma TE37 TE 037 dura, né? Tem essa aqui Tem a TE37X E a TE37 Ultra Então vamos colocar a Ultra, tá, galera? Vamos colocar a Ultra Ajustar aqui o volante, né? Que é a altura do carro Vamos deixar ele aqui com 20% Aqui também com 20% Aqui é a inclinação do pneu Vamos deixar aqui em 1 Na traseira 1,5 Alargo do carro Deixar ele bem larguinho O tamanho do aro No máximo, né? Vai ficar no estilo Aqui a gente tira o perfil do pneu, né? Pra deixar ele um pouquinho mais fino E vai ficar desse jeito, galera Eu acho que eu vou levantar um pouco a traseira aí, ó Levantar um pouquinho só a traseira E agora, galera Tem a tinta farol interior Vamos mexer então primeiro no farol interior, tá? Farol interior O farol dianteiro Vamos ver aqui o farol dianteiro Não Não Tem que ser um estilo GTR, mano Também não Também não Não vai achar nenhum, mano Tem um aqui, mais ou menos, né? Esse aqui, ó Vamos colocar esse aqui, vai Esse aqui é o mais ou menos Que lembra aí o de GTR, né? Farol traseiro Esse farol de GTR R35 aí, mano Com três lanternas Bizarro, velho Meu Deus, cara Tem de Mustang Caramba, velho De Ferrari, velho De Corvette Mano Ah, eu vou ter que colocar isso daqui, galera É o mais, assim, né? Aceitável Meu Deus Neon eu não vou colocar E agora, interior Vamos para os bancos, né? Para as cadeiras Vou colocar um banquinho aqui, ó Vermelho, né? Mas deixa eu ver se tem outro modelo de banco vermelho Deixa eu colocar Uh, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é bonito da Sabon, hein? Farco Vai ser ele mesmo, mano Vai ser esse aqui mesmo Bonitaço esse banco, mano Volante Eu acho que eu vou colocar um volante da Spark, tá? Porque eu já vi aqui todos os modelos de volante Eu tenho esse aqui que é mais ou menos Mas tem outro ali que é lindo demais, cara É esses daqui, ó É esse daqui que eu acho bonito E esse Spark aqui, ó Que eu acho bonito E vai ser aquele Spark mesmo É esse aqui, ó Esse Spark, beleza? Marcadores Vamos colocar também, né? Que é só um reloginho ali e tal Porta-malas Vamos colocar um somzeiro aí, ó Dois som Aqui também Aqui Aqui é custom Tem esse Todos são custom, né? Vamos colocar esse daqui Vamos colocar esse aqui Vai, vamos colocar esse aqui Pra ver como é que vai ficar Tubewoofer Nossa, olha JBL Brabo demais, cara Vou colocar JBL Vou colocar JBL, mano Vou colocar JBL Tem DVD pra pôr? Tem Os DVDzinhos Fechou Amplificador Tem amplificador pra pôr também? Tem, mano Olha que top, mano Esse som aqui ficou bonito, hein, cara Esse som aqui ficou bacana, galera Deixa eu ver aqui Uma marca de amplificador legal, né? É, não tem nenhuma marca, assim Que eu conheço, assim Mais famosa Que é a JL Audi e JBL Vamos colocar da JL, tá? Podia colocar tudo da JBL? Podia, mas Aquele amplificador ali Prato Ele dá um destaquezão, né? No porta-mala Ajusta do volante A gente já fez Então agora vamos pra tinta, né? Pintar o carro aqui, ó Vamos colocar uma pintura Metálica E eu tô pra falar Que vai ficar nessa Essa cor, hein, galera Nossa, essa cor aqui É bem legal, hein? Faz tempo que eu não monto um GTR Numa cor escura Preta Uma cor assim, ó Né? Que vocês estão vendo aí Tá? Vou deixar assim Desse jeito Aí, beleza, beleza Vamos sair agora Ó, perolada Modelos O que é essa daqui De modelos? Ah, estilo de fibra Abandonado Ah, tá Entendeu Beleza Perolado Flocado Candy Certo, certo, certo Vamos trocar agora A cor da roda, né? Cadê? Aqui, ó Rodas Eu vou colocar também A cor da roda Uma cor escura, tá? Só que eu vou deixar A borda dela Cromada, galera Deixa eu ver Eu não sei se eu deixo assim Ou se eu deixo assim É, eu vou deixar assim, ó Vou deixar assim Beleza? E agora aqui Eu vou deixar preto, né? Eu vou deixar escuro Só que tá muito escuro Ah, aqui assim, ó Agora eu consigo regular Aqui, ó Aqui ficou legal Boa Show de bola, rapaziada Vai ficar desse jeitinho aí, ó Olha só, mano Ficou top demais, cara E é só, rapaziada Não tem mais o que mexer aqui, não Tem como mexer também Na cor do farol, ó Ah, tem como colocar um xenonzeiro aqui, ó Vamos colocar um xenon Assim, assim, né, ó Assim Ou assim, né? Vamos colocar assim Aí, ó Meio que um xenon Boa, boa, rapaziada Bom, vou levar o carro lá pra fora Só pra vocês verem mesmo Como é que ficou o carro, tá, rapaziada? Vou colocar qualquer corrida aqui Só pra gente ver mesmo, de fato Como que ficou o carro Vamos colocar nessa pista aqui, ó Bora, bora Olha que da hora, mano Ah, essa traseira dele Ficou muito estranha, né, mano Essa traseira dele aqui Ficou bem estranha, né, rapaziada Muito estranha Mas é que você olha de frente, assim, ó É muito da hora, né, mano Fica bem mesmo Vestido um GTRzão, né, mano Olha isso Bonito, né, mano Bonito, bonito Top demais Tempo Tá correndo um tempo ali Eu não sei, mano Olha, dá uns pipoco, mano Que isso, cara Mano, eu já dei PT no carro já, rapaziada Já dei PT já no carro Meu Deus, cara Bom, rapaziada É só pra mostrar pra vocês O tempo já vai acabar Só pra mostrar pra vocês Como é que é o carro aqui fora Lembrando, galera Comenta aqui embaixo Qual o carro que você quer Para o próximo episódio Se você não viu todos os carros Dá uma olhadinha no primeiro episódio Que eu postei aqui Que eu postei, né Da tonagem do Lancer Evo Que lá eu apresentei todos os carros E aí você vê todos os carros que tem lá E comenta aqui embaixo Pra mim saber Qual o carro que você quer Para o próximo episódio Beleza? Não esquece, galera Deixa pra mim o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos E eu, Brunessa Um grande abraço Valeu E fui